Olha nós indo aqui para a fazenda, a América chegando de volta aqui. Vamos ali, passando o Mata Burro. Você está filmando só sua cara? Não, não. Vamos dar um de rarinho aqui. Vamos para isso, porque levanta assim mais. Mas ele não vai ter um de rarinho aqui. E aí, vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Nós estamos indo para a Fazenda América! Olha nós aqui! Só faltou um sózinho aqui! Oi, gente! Nossa! 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 Que alegria! Você ainda vai fazer uma vez aqui! Vamos lá! Vamos lá! Olha lá! O Príncipe agora vai lá ver a cancela! A cancela! Vamos lá! oi gatinho, quer uma carona? a mulher deixa, você tem que falar sozinha a mulher deixa você quer um chocolate? oi nois aqui na fazenda america caribe, quatro bonos aqui tem uns buraquinhos olha a cidade de Abel Figueiredo a cidade de Abel Figueiredo e a fazenda america em baixo menos dá para mudar a cama vai que eu filme, vou filmar eu quero te filmar uma coisa eu vou filmar uma coisa eu vou filmar aqui eu vou filmar esse fio assim eu vou levantar mais assim e me filmo vem aqui, filme bonito está pegando só você tem que andar bem devagarzinho você está filmando só meu braço, filma nós dois enfia sua cadeira mais para cá nunca vim lá acima é não não é acima Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Que esperinha de você. É dois mil aí. Um e três, tem uma intenção? Acho que vou filmar a estrada agora. Ai, bebe. Olha lá, olha. Apazenta Remilce aqui, olha. A gente tem dia de Jaina. Olha lá a mansão. Nós estamos alojados. Opa! Ah, Tonico! Aqui, amor. Agora nós. Anda, tem uma nós. Tchau, tchau.